Você tá sem arma, você viu tanto aí, ó lá Você tá com a arma, você não vê nada Aí 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 pessoal, só pra vocês verem o tanto que tem Você tá com a arma, você não vê nada Vocês vão me perceber já, ó Olha o tanto pessoal Olha o tanto aí pra vocês verem, ó Diminuir o zoom Isso aqui eu falo, eu digo que você tá sem arma, você viu tanto aí Olha lá Você tá com a arma, você não vê nada Olha aí Olha aí Olha lá Olha lá, vem um retardatário lá, ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí